Oi, gente! A cara de sono é real, porque agora são 7h47 da manhã e eu acordei já mais tempo, né? Mas assim, como estamos é como viemos gravar esse vídeo. Nesse momento tá cheio de gente aqui em casa, tem meus sogros, o João ainda não começou a trabalhar. Então eu falei assim, ó, vocês fiquem com a Sara que eu vou correndo lá no quarto gravar esse vídeo. Aproveitar, né, gente, o momento que tá cheio de gente pra olhar minha filha, que daí eu consigo sentar aqui com calma pra conversar com vocês. Pois bem, eu tô vendo aqui que eu separei pra conversar com vocês três tópicos hoje sobre essa temática de como tem sido a maternidade e a gravidez pra mim. Porque muita gente pergunta, né, como tá sendo a maternidade agora, como eu tô me sentindo por conta da fase que a Sara tá, da idade que a Sara tá. E também tô grávida, de novo, né, como tem sido a gravidez já tendo um bebê, então as diferenças, sei lá, da primeira gravidez pra segunda. E também os sentimentos, né, os muitos sentimentos que envolvem a gravidez de um segundo filho. Óbvio que aqui tudo que eu vou falar pra vocês é muito pessoal, né, a nossa situação aqui, então é realmente o que eu tô vivendo. Ser mãe da Sara é uma bebê de um ano e sete meses, ela fez um ano e sete meses nesse final de semana. É uma experiência, assim, gente, que eu não consigo imaginar uma vida sem, é, não tem, não existe vida sem Sara, é uma coisa, assim, muito surreal. Ela é realmente, ela é uma, gente, toda mãe vai falar isso do filho, né, então vocês que são mães me entendem, mas a minha filha, ela é uma figura, ela é uma coisa, ela não tem, não tem uma palavra, ela é... Enfim, eu sou muito apaixonada, tenho vontade de chorar, só de falar. Agora ela já acabou de fazer um, assim, que a gente não acredita nas coisas que ela faz, sabe? Ela tem um ano e sete meses e eu digo que a gente tem um anão em casa, porque é uma mini pessoa e é um adulto, então ela faz coisas que a gente, assim, gente, mas tu só tem um ano e sete meses, tu não devia falar essas coisas ou fazer isso, sabe? Ela é muito pra frente, assim, então é muito incrível, ela tá numa fase muito gostosa, muito, muito, muito. Em que a gente consegue conversar, em que ela entende muito do que a gente fala, assim, ela entende tudo. Tem coisas que, por mais que ela consiga entender as palavras, ela provavelmente não consegue processar no sentido de entender a magnitude das coisas. Então, por exemplo, a gente vai viajar essa semana e eu fico todo tempo falando pra ela. A gente vai andar de avião, a gente vai chegar lá no hotel, no hotel vai ter piscina, então ela já tem ali uma ideia, mas eu acho que ela não consegue compreender o grande de tudo isso, né? O quão grande é o que vai acontecer. Mas, enfim. Então, assim, a gente consegue ter conversas com ela e é muito engraçado. Ela fala tudo, ela repete, ela entende, ela responde, ela mostra o que ela quer, o que ela não quer. Então tá muito mais fácil, nesse sentido também, de que ela diz o que ela precisa. Se dói, ela consegue dizer que dói. Se ela tá incomodada, ela consegue dizer que tá incomodada. E isso fica tão mais fácil, deixa tudo tão mais fácil. Quando a gente tem um bebezinho pequenininho em casa, a criança tá ali chorando, tu não faz ideia por quê, né? A criança tá chorando, tu tem que começar a fazer por... como é que fala? Eu esqueci a palavra. Eliminação. Tá, não é fome, não é cocô, não é isso. Tu tem que adivinhar. Agora, na fase que ela tá, como ela já tá muito desenvolta falando, ela consegue me dizer exatamente o que tá acontecendo. Às vezes ela fala assim, ai mãe, estou com uma dor aqui. Mas ela consegue mostrar que ela tá incomodada, ela consegue dizer aonde incomoda. E isso facilita bastante. Então assim, no geral, tá sendo uma fase muito gostosa. Toda fase é muito boa, né? Assim, no sentido... Porque ter um bebê é muito bom. Mas essa fase, em termos de relacionamento, com certeza é muito gostosa. Porque é quando ela mais corresponde, né? Ela mais fala. Quando ela quer abraço, ela pede abraço, abração, beijo. Te amo muito, ela fala. Claro que ela não entende ainda o te amo muito. Mas ela vê que a gente fica muito feliz quando ela fala. E eu falo isso pra ela o dia inteiro e dou beijo. Então ela já entendeu que é algo bom, que é algo de carinho. Mas ela não entende, provavelmente, a magnitude, né? Do amor, né? Mas ela vai entender. Então a gente já tá ensinando isso pra ela. Então tá assim, em termos do que é bom, é muito bom. O bom é muito bom. A coisa mais difícil pra mim dessa fase é a questão do que da adolescência, né? Que tá chegando, é a adolescência dos dois anos. E até então, como vocês viram aqui no canal, a gente teve... Foi tudo muito tranquilo, assim. A Sarah foi quando bebeu uma criança que não teve cólicas. Ela teve disquesia, que era aquela dificuldade pra fazer cocô. Durou um tempo, a gente conseguiu ajudá-la. Mas assim, eu acho que não chega nem perto de uma criança que fica, sei lá, três, quatro meses berrando, chorando, sofrendo de cólica. E isso eu não consigo nem imaginar, porque deve ser muito sofrimento. Ela não teve isso. A gente não teve aquelas noites, assim... A gente teve algum período de noites difíceis de sono. Mas no geral, a Sarah sempre foi uma criança que dormiu ok. Então não fui aquela mãe que... Ai, nossa, gente, faz dias que não durmo. Eu não tive isso. Então, no geral, foi tudo muito tranquilo. Por isso até que as pessoas falam que... Ai, é perfeito, que eu invento, que eu romantizo. Mas é que não. Foi muito tranquilo. Gente, foi muito tranquilo. Muito. Muito. Então, inclusive... Bom, depois eu falo no próximo tópico sobre o que eu tô esperando pra próximo ou pro próximo bebê. Mas foi tudo muito tranquilo. Onde muitas pessoas sofrem muito e têm muita dificuldade, pra gente foi muito tranquilo. Hoje, a minha dificuldade não é a Sarah em si. Porque o que a Sarah tá passando da fase de dizer não, de querer ser mais firme naquilo que ela quer, de mostrar o que ela quer e se o que ela quer não é o que eu quero, ter ali uma atrita, uma... Não é difícil por causa dela. É difícil por minha causa. Tá? Porque isso é fase. É normal da idade. Só que os filhos, eles vêm o quê? Pra colocar o melhor e o pior de nós pra fora, não é mesmo? E o meu pior... Não é exatamente assim o meu pior. Porque eu acho que eu tenho qualidades... Qualidades não, defeitos ainda piores. Mas eu não sou uma pessoa paciente. Paciência tem dois caminhos, né? Paciência é uma pessoa impaciente, eu vejo, como uma pessoa que explode rápido. E impaciente também é uma pessoa que ela não consegue aturar uma coisa por muito tempo. Uma coisa chata acontece, ela rapidamente já... Sabe? Ela não tem... Ela não consegue alargar esse músculo de aturar, sabe? De tolerar. E eu sou muito os dois caminhos. Só que com a Sarah, eu não sei o que acontece. Quer dizer, eu sei. Que eu, por mais que seja muito difícil... E, gente, é difícil num grau, assim, ó. Que todos os dias eu... É muito difícil. Mas com a Sarah eu consigo ter essa paciência. Mas nunca nada na maternidade me desafiou tanto quanto isso de ter que ter paciência. De desenvolver a minha virtude da paciência. Que é algo, assim, que no geral eu já melhorei muito do que eu costumava ser na minha vida. Mas ainda assim, eu... Gente, tô longe. Tô longe de ser exemplo de paciência. Com a Sarah eu consigo. E eu até comentei faz um tempo no Instagram. As pessoas começaram a perguntar como que eu consigo isso. E primeiro, eu penso que não é sobre mim. É sobre... Ela não tá, sei lá, fazendo uma birra. Ou dizendo que não. Ou, sei lá, me contrariando. Por minha causa. Porque ela quer mostrar que, olha, eu posso, sei lá. Não. É sobre ela. É sobre uma fase dela. É sobre o cérebro dela não ser maturo. Maturo, maduro. É ela. Ela não tá fazendo pra me provocar, pra me irritar. Por mais que muitas vezes a gente pense isso. Que a situação possa parecer isso. Gente, a criança, ela é inteligente. Mas, assim, tem coisas que ainda não... Entendeu? Ela ainda não tem noção. E talvez ela esteja fazendo, mas ela não tá fazendo com aquela intenção. Sabe? Então, assim... Ela só tem um ano e sete meses. E ainda a gente não chegou no auge do mais difícil, provavelmente, né? Enfim. Mas eu tenho conseguido manter a paciência. Até hoje eu nunca perdi a paciência com ela. Em momentos, por exemplo, que a gente teve... Porque eu falei, né? A gente não teve dias e dias de sono ruim. Mas eu tive períodos específicos. Que a gente tava tentando ajustar o sono dela. E em que teve dias que eu tava muito exausta. E que eu tava prestes a perder a paciência. E que, ok. Eu botei ela no berço. Saí do quarto. Pra respirar. Pra me acalmar. Pra me recompor. Pra depois voltar. Porque se eu continuasse ali, eu ia perder a paciência. Então, eu nunca perdi a paciência com a Sarah. Em um ano e sete meses. Eu espero que eu possa prolongar isso o máximo possível. Mas o que que eu faço? Ai, Vanessa. Porque tu romantiza a maternidade. Ou porque tu é um Buda. Sei lá. Não, gente. Eu oro. Deus é tudo. Deus é tudo. Eu oro. No momento que tá ali difícil... Ai, eu tenho vontade de chorar. Gente, eu tô muito chorando. No momento que tá difícil. Que ela tá ali me testando. E que eu vejo o que eu já falei. E que ela continua. Eu só deixo acontecer o que ela tá fazendo ali. O que ela tá falando. E eu começo a orar. Peço, Senhor. Por favor, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor. Pra eu lidar com essa situação da melhor maneira. Pai, me ajuda. Me dê paciência, Senhor. Que eu possa exercer minha paciência. E eu começo a orar. E eu começo a pedir. E eu começo a agradecer pela vida da minha filha. E só o fato de orar... Já me acalma. Então, não é que Deus tá me dando a paciência. Mas é que... Só o fato de fazer essa oração ali naquele momento... Já me... Sabe? Então... Eu oro, gente. E é isso que eu faço. E eu tento lembrar que ela é uma criança. Que isso é uma fase. Que isso é um momento que ela tá vivendo. Que ela não tá fazendo pra me provocar. Que perder a paciência só vai ser pior. Que depois eu vou ficar me sentindo muito mal se eu perder a paciência com ela. Então, eu prefiro me sentir mal uma vez só. Que é aquele momento do desconforto. Do que me sentir mal no desconforto. Depois me sentir mal por ter perdido a paciência. Eu penso sobre o exemplo que eu quero dar pra ela. E, claro. Vou conseguir manter isso pra sempre. Ah, gente. Sou humana. Provavelmente perderei a paciência em algum momento. Mas o que eu quero dizer é que eu tô me esforçando muito agora. E o que eu tenho feito é orar. Se eu não acredito em Deus, eu não tenho fé. Daí eu não tenho mais o que te dizer. Além de que o que eu faço é orar. Orar muito. Se tu é uma pessoa muito racional. Não tem fé. Não acredita em Deus, etc. Vai ler sobre educação. Tem muitos livros sobre educação. Que não grita. Que não bate. Sei lá. Dentro do que tu acredita de educação. Tem muito material técnico sobre o assunto. Que pode te dar ferramentas para lidar melhor com as situações. Mas pra mim, orar é o que resolve. Então, a coisa mais difícil pra mim do momento tem sido isso. Porque a Sarah tá dormindo 12 horas seguidas. Eu fico assim. Deus. Obrigada, Senhor. Que eu não consigo acreditar. Gente, 12 horas é muita coisa. Queria eu. Eu dormi 12 horas seguidas. Mas não dá. Mas ela pode. Graças a Deus, ela dorme. Então, assim. Ela come bem. Ela dorme bem. Ela é engraçada. Ela é tudo aquilo ali que ela é. Então, tá ótimo. Tem essa fase, né? Da adolescência dos dois anos. Que tá chegando. E tá, né? Se desenvolvendo. E é assim que eu tô lidando. Estar grávida enquanto já tem um bebê tá sendo uma experiência interessante. Porque na primeira gravidez, a gente tem todo o tempo do mundo pra ficar alisando a barriga. Pra ficar pensando. Imaginando. Ah, ah, coisa linda. E tal. E aí tu tá ali a barriguinha. E claro, dentro da realidade de cada um, né? Mas como eu sempre trabalhei de casa, na primeira gravidez, eu tinha sono. Eu deitava e dormia. Porque se eu tava cansada, eu podia ficar lá no sofá, no teto, fazendo nada. Sabe assim, a gente parece que em termos de curtir mais a gravidez. Isso bem pessoalmente, tá gente? Claro que não é assim pra todo mundo. Eu curti muito mais a primeira. Porque agora na segunda eu tenho uma criança de um ano e sete meses. Que requer minha atenção. Que conversa comigo. Que me vê de olhos fechados. E fala, acorda. Essa é a minha filha. Ela vai lá e me cutuca pra eu acordar. Então eu não consigo descansar tanto quanto. Não consigo relaxar tanto quanto. Porque eu tenho uma criança já que depende de mim. E que pede por mim. E, né? E isso aí deixa as coisas mais... Né? Mais intensas. Então eu tô muito mais cansada nessa segunda gestação. Daí eu não sei dizer pra vocês se é o sintoma dessa gestação. Do cansaço que tá mais intenso. Ou se é porque já junta o cansaço da gestação. Mais o cansaço de já ter uma criança pequena. E de trabalhar. Porque, né? Eu tô em casa, mas eu trabalho. Então assim, muito sono. E aí eu não posso dormir tão facilmente durante o dia. Os enjoos, graças de Deus, agora estão quase 100% indo embora. Mas assim, a maior diferença em termos físicos da primeira gravidez pra segunda é isso. É que agora eu não tenho tanto tempo pra ficar... Pra poder sentir os sintomas e só viver os sintomas, sabe? Agora eu tenho que ter os sintomas e continuar vivendo. Porque tem uma bebê que depende de mim. E no mais, assim... Com relação a Sarah e a gravidez, ela... Eu não sei dizer se ela sabe que tem um bebê aqui dentro. Mas ela fala... A gente fala, cadê o bebê? Na barriga da mamãe. Ela faz carinho. Ela dá beijo. Então a gente vai conversando com ela. De uma forma muito lúdica também, assim. Pra que ela entenda, né? Tento começar a processar. Que vai chegar um novo bebê em casa. Mas é claro, ela é muito nova. Então eu não sei até onde vai o entendimento dela com relação a isso. Mas a gente vai conversando. É isso, galera. Eu tô cansada. Bem cansada. Eu fui na obstetra. Ela falou que eu já tava com cara de mãe de dois. Eu falei, nossa. Obrigada. Porque eu tava assim. Eu acho que aquele dia eu tava meio acabadinha mesmo. Ela falou assim, olha. Se não fosse teus exames bons, eu ia dizer até que tu tá anêmica. Deu. Meu Deus. A situação realmente tá complicada. Preciso dormir. Preciso comer não. Porque eu já como um monte de mãos. Enfim. Então, assim. Tá sendo esse... Essa é a maravilha. Hoje eu tô com 15 semanas e... Sei lá. Eu faço 16 semanas nessa quarta-feira. Então, tá indo. Tem gente que diz que passa mais rápido. Que passa voando a segunda gestação. Eu acho que tá passando tão devagar quanto a primeira. Por mim, podia estar indo bem mais rápido. Pra eu poder ver esse bebê mexendo loucamente de uma vez. E eu me sossegar. Porque a minha... O meu nervosismo com a gravidez é igual da primeira. É isso, assim. É igual, né? Essa ansiedade por saber se o bebê tá bem. Por mim, eu faria um ultrassom todos os dias. Mas a gente tem que entregar e descansar nas mãos de Deus, né? Então, a gente vai fazendo esse exercício de conseguir fazer isso. E é isso, gente. A gente tá indo a gestação. Graças a Deus, assim. Não posso reclamar de nada. Porque apesar de sintomas, cansaço e tal. É só graça, né? Tem um bebê se formando aqui dentro. Tem uma filha já do lado de fora saudável. Então, vamos embora. Que é isso. Por fim, a parte mais difícil mesmo pra mim. São as emoções que envolvem a segunda gravidez. No caso, a chegada deste segundo bebê. Eu acredito 100% em tudo que me dizem. De que tu vai amar muito, né? O amor multiplica. Enfim, eu acredito 100% nisso. Mas ainda é um... Não adianta, gente. Coração de mãe é coração de mãe. Só quem passou da transição do primeiro pro segundo entende isso, né? E eu não sei se acontece com todo mundo. Se todo mundo tem essa dúvida. Mas a dúvida em si não é nem só... Não é o amor em si. Eu acho que não é nem questão de dúvida. É mais uma dorzinha do tipo assim... Ok, a Sarah não vai me ter mais só pra ela? Eu vou ter que dividir a atenção? Porque toda a minha atenção é pra Sarah. E não vai mais cedo. Eu fico, nossa, será que ela vai se sentir menos amada? Será que ela vai achar que eu não amo mais ela? E aí, só de falar isso, eu já quero muito chorar. Porque essa é a parte que mais me dói. Ao mesmo tempo que eu fico, ai, que delícia. Vai chegar um recém-nascido. E tem um recém-nascido tão bom. Porque eles são tão pequenininhos. E cabem aqui assim na gente. E é tão gostoso. E agora eu já sei como passa muito rápido. Então eu acho que eu vou aproveitar ainda mais. E abraçar mais. Mas eu fico assim... Mas e a Sarah, sabe? E eu sei que tá tudo bem. Que faz parte que vai ser muito bom pra ela. Que ter um irmão é muito bom. E que isso vai fazer... Vai desenvolver várias coisas nela também. Ela já tem esse... Essa coisa carinhosa. Bom, ela cuida dos bebês dela o dia inteiro, né? Então ela vê um bebê. Ela também... O bebezinho, ela quer cuidar. Ela quer dar chupeta. Se o bebê chupa chupeta, ela quer dar chupeta pro bebê. Ela já tem isso nela. E eu tô orando muito pra que ela consiga ter essa visão com o bebê também. Tô estudando muito. Porque vocês sabem que eu sou assim, né? Sobre a chegada do irmão. De como os pais podem... O que os pais podem fazer pra fazer essa transição ser o mais suave possível. Porque a verdade é que tem comportamentos que são da criança. E que não tem como a gente controlar, né? Mas muito da forma como a criança vai agir. É determinada pela forma como os pais agem. Como a família ao redor age. Então essa questão do ciúme e tal. É algo assim que tem o que controlar. Tem o que não controlar. Mas tem como a gente administrar um pouco mais, sabe? Então eu tenho estudado muito sobre isso. Sobre como tentar fazer essa transição da forma mais tranquila. Pra que, sei lá, ela não se sinta mal. Mas que ela também entenda que o mundo não gira em torno dela. Porque agora, gente, o mundo gira 100% em torno dela. Total, né? Tudo dela. É tudo pra ela. Então, né? Então a gente vai ter que fazer essa transição de que, olha... Tem mais pessoas no mundo. Tem mais um bebê aqui em casa. Que agora também vai precisar de atenção. Então, assim, de uma forma geral, zona, por tudo que eu falei aqui pra vocês agora. A parte mais difícil da maternidade é educar uma criança. É educar. Hoje eu vejo assim. Porque, como eu falei, a primeira fase lá da Sarah. A fase de recém-nascida e tal. Que normalmente pode ser muito difícil pra alguns pais. Pra nós foi muito tranquilo. Então, assim, pra mim, pra nós aqui. Eu posso dizer com toda certeza. Que a coisa mais difícil da maternidade, até agora. É educar. Gente, educar é muito difícil. Muito difícil. Primeiro que a gente não tem certeza se o que a gente tá fazendo é certo ou errado. A gente não tem certeza dos frutos que isso vai dar lá na frente. A gente pode só orar e esperar que seja o melhor. Que a gente esteja fazendo o mais correto possível. Mas é muito difícil. Porque são tantas questões. São tantas nuances. E se tu fala isso pra criança. Pode gerar isso, isso e isso. E não tem como a gente controlar tudo. Educar uma criança é muito difícil. É muito difícil. Educar um ser humano é muito difícil. E aí vem aquela coisa de que, nesse processo de educar uma criança, a gente se educa também. Porque daí a gente vai vendo mais ainda as nossas falhas. Porque, como eu falei lá, a maternidade traz o melhor e o pior de nós à tona. Então, tem vários, muitos, infinitos comportamentos meus e defeitos meus. Que eu não quero colocar na Sara. Que eu não quero que ela tenha. Se eu não cuidar o que eu faço, ela vai ver o fazendo e ela vai ter aquilo ali como exemplo. E, gente, crianças, elas são esponjas. Elas veem o que os pais fazem. E elas repetem. Elas repetem. E eu não quero que a Sara repita certos comportamentos. Então, isso faz eu me educar. E é muito difícil a gente se educar. Especialmente adulto, né? Que tá uma vida inteira fazendo aquela coisa ali, a mesma coisa. Então, assim... De longe, de perto, de todos os ângulos, educar é a parte mais difícil pra mim. Mas também é uma parte muito recompensadora. Quando a gente vê aquilo ali que a gente insiste tanto, que a gente repete tanto. Que, normalmente, no começo a criança ignora. Mas chega um ponto que ela começa a... Ah, isso aqui não pode porque é de adulto. A Sara já fala isso. É de adulto. Talvez ela não tenha entendido o que adulto significa. Mas ela já sabe que, pra ela, bebê não pode. Então, assim... Vale a pena. Vale a pena. Mas é muito difícil. Tem que ter muita paciência. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Porque, senão, minha gente, eu tava aí, ó. E é isso, gente. É assim que tem sido a maternidade pra mim no momento. Tô animada pra chegada do segundo bebê. Mas expectativas, como sempre, lá no chão. Tá? Lá no chão, expectativa baixa. Porque, assim, com a Sara foi tudo muito tranquilo. Eu tô pensando assim. Ah, não vai ser duas vezes do mesmo jeito, né, gente? Não vai. Tudo que a Sara não sofreu de cólica, talvez esse bebê sofra. Então, eu tô pensando assim. Não porque eu sou negativa. De forma alguma. Porque se tem uma coisa que eu não sou é negativa. Mas... Eu acho que daí, se for ruim, eu já tava esperando aquilo. Se for bom, qualquer coisinha melhor do que ruim, eu já tô no lucro. Entendeu? E aí, também, isso faz eu me preparar mais. Fazer eu estudar mais. Fazer eu ler mais. Buscar mais informação pra estar mais preparada. Porque, como a Sara não teve muita cólica, eu acabei não indo muito a fundo no tema cólica. Mas, agora, esse bebê pode ter. Então, eu vou estudar mais sobre cólica, sabe? É assim que senhorita Vanessa funciona. Senhorita não, senhora, né? Porque eu sou uma senhora casada. E é isso. Me contem como tá sendo pra vocês aí. Se vocês são mãe de um, de dois, de três. De quantos vocês são mães. Mães. E qual foi a parte mais difícil da maternidade pra vocês? Se foi a fase inicial, recém-nascido, introdução alimentar. Ou se pra vocês também é comigo, que é a parte da educação. Contem tudo aqui nos comentários. Compartilhem as experiências de vocês. Vamos trocar. E é isso, gente. Espero que tenham curtido esse vídeo. De saber um pouquinho mais do lado de cá, como tem sido, né? A experiência. Um pouquinho do que vocês veem no vlog já, né? Mas, aqui a gente falou assim, mais, né? Condensado o conteúdo. E, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais. Penso muito no Instagram. E era isso. Um beijo enorme. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Aqui, ó. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho